Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para mais um Tira Dúvidas de alunos do curso de Excel Online. A Rayana, nossa aluna do curso, meses atrás tinha essa dúvida aqui. Como configurar no gráfico os valores de rótulo? Eu vou pegar uma tabela muito similar à que ela utiliza, lógico, com outros valores, para você entender qual era a necessidade dela na criação do gráfico, em combinar as informações e depois configurar valores específicos como valores de rótulo no seu gráfico. Vamos aprender isso na prática? Então vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. A nossa aluna do curso, pessoal, estava com a seguinte dúvida. Michel, eu preciso fazer esse gráfico, mas eu preciso colocar esses valores da média como valores de rótulo e não o total. Porque o que acontece? Quando ela vinha aqui, selecionava, vinha fazer o gráfico, deixa eu pegar aqui o gráfico que ela estava utilizando. Esse daqui, tá? O que acontece nesse tipo de gráfico, gente? Ele está acrescentando, está empilhando tudo. E olha só, ele agregou aquele valor. Aí você pensa, poxa, eu vou lá em alterar tipo de gráfico. Vou pegar esse daqui, olha só. Quando você vê, tem diversos tipos, né? E esses tipos de gráfico, às vezes, não estão se adequando ao que a pessoa precisa. E nenhum deles se adequa ao que a nossa aluna do curso precisava. Tá? O que ela precisava em si? Ela precisava do comparativo, ok? E depois exibir o valor no rótulo, tá? Então, o que acontece? Esse tipo de gráfico não está adequado. Então, a gente vai fechar ele, tá bom? O que acontece aqui? A gente precisa gerar as informações do gráfico e fazer uma combinação de valores. Então, se a gente pegar aqui da data até o total e começar a fazer o gráfico, é parte do caminho. Mas, a gente vai configurar aqui depois o valor médio, tá? Antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel com a gente? Vem na descrição. Visite o link www.cursodeexcelonline.com No nosso curso, você vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a responder as suas dúvidas. Você que está criando uma planilha, deu dúvida? Fala com o professor. Como essa dúvida da Rayana aqui, que ela estava precisando criar um gráfico do modo que o chefe dela pediu. Agora, outro detalhe, hein? É a primeira vez que você chegou no canal, clica no botãozinho de inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel. Então, vamos retomar. Agora, pessoal, com os dados aqui selecionados, a gente vai criar o gráfico. Então, olha só. Se ela viesse agora aqui, eu não inseri, e pedisse para fazer um gráfico de colunas, ficaria desse modo. Ele tem aqui, ó, coluna empilhada. Pode ser esse coluna empilhada, como também aqui poderia ser até um coluna 100% empilhada. A gente vai utilizar essa opção, coluna empilhada. Tudo bem? Então, quando eu clicar aqui, ó, ele vai fazer uma configuração assim. Você vai pensar, poxa, é esse o gráfico que você quer? Não. Por quê? Por causa que ele está fazendo o seguinte, ele está pegando as informações, empilhando elas e colocando esse total. Só que não é esse total que você quer. Então, a gente vai ter que fazer uma configuração visual para a gente fazer o gráfico igual a Rayana precisava. Então, o que eu vou fazer? Vou aqui em Alterar Tipo de Gráfico. Vamos utilizar a combinação. E repare, ele colocou aqui, ó, coluna agrupada. Na verdade, é coluna empilhada. E o total eu vou colocar aqui, ó, em linha. Tá? O que vai acontecer agora, ó? Vou dar um OK para você ver o resultado. Olha o que aconteceu. Aquele valor do total está aqui embaixo, ó. Porque ele jogou numa linha que está no eixo secundário. Eu preciso colocar esse valor aqui em cima. Como que eu vou fazer isso? Se você reparar no nosso gráfico, nós temos aqui um valor de eixo, ó, do 0 a 180. Mas esse segundo eixo, que é o eixo secundário, é a configuração da linha, do gráfico de linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele, botãozinho direito, formatar eixo. Vai abrir uma caixinha nova. Nessa caixa nova, eu vou colocar o mínimo de 0. E o máximo de 180. O que aconteceu? A linha foi lá para cima. Vou fechar, ó. Olha só. Do modo que a gente precisa. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou deletar essa informação. Deletar essa informação. Deletar as linhas aqui. O gráfico ficou um pouquinho mais limpo. Agora, essa linha aqui, eu preciso colocar o valor. Você deve pensar, ah, vou vir aqui, ó, sinalzinho, e vou habilitar o rótulo de dados. Ó, professor, está configurado o rótulo. Não. Ela não quer esse rótulo. Isso que é importante dizer. Vou tirar um pouquinho do zoom. Vamos colocar o gráfico aqui do lado. Ela quer colocar o valor médio das duas unidades como composição de rótulo deste gráfico. Então, nesse valor aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou clicar no rótulo. Botão direito. Formatar rótulo de dados. Aqui, pessoal. Se eu não me engano, do 2013 em diante, você tem aqui, ó. Valor a partir de células. Tá? Aí eu vou habilitar essa opção. E eu vou selecionar os valores da média. Vou dar ok. O que aconteceu? Ele colocou as duas informações agora. Porém, eu vou tirar a opção de valor. Ficando somente o valor aqui. Olha que bacana. Aí ela tem esse gráfico que ela precisa fazer o tipo de sinalização lá para o chefe dela. O que é importante de dizer é que esse valor aqui, pessoal, quando você vem aqui, ó, no rótulo de dados, você pode colocar, ó, a esquerda, no centro, acima, né, ó, abaixo. Esse, por exemplo, eu vou deixar ele aqui, ó. Cadê, ó? Ah, cadê a direita, não? No centro, tá? Se eu quero colocar, por exemplo, o rótulo aqui, ó, dentro dos quadradinhos, das barras, das colunas. Olha só. Cliquei nela. Rótulo de dados. Vai colocar aqui no meio. Vou clicar no outro, ó. Rótulo de dados. Também coloco. Então, poderia fazer esse tipo de ilustração, tá? O que é importante de dizer, pessoal, que essa dúvida foi uma necessidade da aluna. Você vai falar, poxa, professor, não tem muito sentido. Tem sentido para o chefe dela, tá? Que ela precisa colocar as informações que compõem aqui o total para fazer esse comparativo de cada unidade, ó, de São Paulo com Santa Catarina e depois saber o valor médio, tá? Aí, o que acontece? Nessa linha que a gente tem aqui, ó, vou clicar nela. Formatar. Aí, tem contorno da forma. Eu vou colocar, ó, sem contorno. Preenchimento da forma. Sem preenchimento. Ficando o rótulo de dados lá. Se a gente tivesse uma pequena alteração aqui, eu vou colocar 82, ó. Nesse primeiro. Olha o que aconteceu. Acabou de fazer o total e acabou de calcular aqui o valor do rótulo. Fazendo a configuração. Então, muitas vezes, você pensa assim, poxa, eu vou fazer um gráfico, mas eu quero configurar um rótulo diferente. O que você faz? Você faz o teu gráfico, né, ó. Vamos lá, ó. Vou inserir aqui o gráfico. Deixa eu fazer um gráfico só de São Paulo aqui, tá? Inserir. Olha só. Fiz um gráfico de colunas. Mas se você quiser colocar um rótulo específico do rótulo de dados, você inserir o rótulo, botão direito, formatar rótulo de dados. E aí você coloca a informação que você deseja, né, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Valor. Vou selecionar aqui os valores médios, ó. Vou dar ok. Incorporou lá e tiro da opção de valor. Desse modo, o teu gráfico, ele vai seguir aqueles valores a partir das células que você desejou. Ok? E isso, né, pessoal, são situações muito específicas que você precisa fazer. Porque normalmente você faz o gráfico e tá resolvido, né? Aqui, pessoal, foi a necessidade que a nossa aluna teve de acordo com o que o chefe dela pediu. Mas eu vou mostrar uma outra situação. Imagine que o teu chefe, por exemplo, ele quer fazer isso e comparar com uma linha de média. Olha só. Eu selecionaria os dados, inclusive a média. Vou lá no inserir e faria o gráfico. O que que eu faço agora? Olha lá, ó. Vamos pegar agora aqui, ó. Cadê o gráfico? Clicar no gráfico. Olha lá. Alterar tipo de gráfico. A média, eu vou passar ali pra uma linha. Tá? Desse modo que você vai ver, ó. O que que acontece agora? Eu tô verificando que a unidade de São Paulo está abaixo da média. Aqui, ó. Santa Catarina, ó. Está acima da média. Olha lá, ó. São Paulo de novo abaixo e Santa Catarina acima. Aqui, ó. Então, essa linha de média acaba servindo como uma composição visual também para um gráfico de comparação. Tá? Se você quisesse colocar o valor aqui pra servir de indicativo, é o mesmo processo. Olha só. Vou vir aqui. Rótulo de dados. Como ele tem já o valor certinho, né, ó. Vou vir aqui e vou colocar aqui, ó. Na parte do centro. Tá? Aí a linha, ó. Vou pegar a linha. Formatar. Se você quisesse aqui, ó. Uma dica, ó. Você utiliza a opção pontilhada. Tudo bem? Opa. Deixa eu pegar toda ela, né. Senão não vai ficar legal. Você coloca ela aqui, ó. Na pontilhada. Vamos pegar aqui, ó. Traços, pontilhada. Tudo bem? E coloca aqui num outro tom de cor, por exemplo. Um amarelo. Um preto. Um tom de cor ali que faça essa distinção. Aí você clica no rótulo. Eu vou colocar ele aqui no outro tom de cor, ó. E depois eu faço aqui, ó. Um contraste. Tá? Tendo agora o indicador ali. Então aqui tá o meu indicador. Eu verifico que, por exemplo, o valor de Santa Catarina ficou acima do indicador. Já o de São Paulo, ó. Ficou abaixo. Ó que bacana. E você tem uma outra visualização do mesmo tipo de gráfico. Entretanto, é aquilo, né. Muitas vezes, a gente tem que seguir o que o chefe pediu. E se o chefe pediu pra fazer um gráfico desse tipo, faça desse tipo. Se não, cria outras soluções como essa que eu mostrei aqui. Outro detalhe muito importante. Em janeiro vai acontecer um evento. A Semana Planilhas de Excel. Então fique ligado aqui no canal. Fique ligado aqui embaixo na descrição. Vai ter um link ali pra você participar do Planilhas de Excel. É um grupo do Zap. Pra você se inscrever, ficar ligado. Que a gente vai liberar lá na semana do dia 10, se eu não me engano, começa até o dia 13. É uma semana de lives que a gente vai mostrar pra vocês diversas dicas de produtividade. No Excel, na criação de planilhas. Fazendo com que as planilhas avançadas serem simples. Para você aí, criar soluções em Excel. Tá bom? Então fique ligado. Vem aqui na descrição. Vai ter o link lá. Grupo de Zap. Você vai participar. Ok? Bom pessoal, vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Bom pessoal, eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pé. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores. Me abriu o porte. Me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito tecioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde com ele quase instantâneo. Pessoal, eu vim aqui recomendar. Eu super recomendo. Gente. E faz nem um pedaço. E faz nem um pedaço. Obrigado.